Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí galera, beleza? Como vocês estão? Tranquilo? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós iremos falar dos maiores absurdos cometidos pela Big N, pela nossa querida Nintendo. Esse vídeo aqui, né, é uma série de vídeos que a gente tem feito, a gente já fez sobre a Ubisoft, a gente fez sobre a EA e agora é a vez da nossa querida Nintendo. E eu adianto aqui para vocês, cara, que a Nintendo até que é uma empresa tranquila, viu? É, em relação às outras, eu acho que a Nintendo aí merece uma mini palmas, uma mini palmas. Mas também tem doideira, sim. E vamos falar disso aqui, das maiores polêmicas aí cometidas pela Nintendo. Antes da gente começar o vídeo, me sigam lá no Instagram, o sorteio que vai rolar dia 1º de janeiro está aí na descrição do Death Stranding Gear 5. Então vai lá para participar e não esquece de se inscrever no canal se você quer ir de paraquedas. E vamos embora para esse vídeo, muchachos. Uma das coisas mais tristes, assim, que eu acho chata da Nintendo é ela não curtir obra dos seus fãs. Cara, a Nintendo tem muitos fãs e fãs vira e mexe fazem jogos aí em homenagem a ela ou adaptações de jogos. E simplesmente quando a Nintendo descobre, ela manda deletar o jogo. Tirar, não importa se o cara estava fazendo sem gastar um dinheiro, sem pedir um dinheiro para os seus fãs do jogo. Se você esteja fazendo tudo gratuito, passou seis anos fazendo um jogo e a Nintendo não está nem aí. Derruba, porque o jogo não é seu. A Nintendo já fez isso com vários jogos, provavelmente jogos ali de fãs de Pokémon. Mas para mim o maior absurdo dela foi quando ela começou a deletar vídeos do YouTube, e a da Copyright em vídeos do YouTube, simplesmente porque o jogo tinha fases com mod do Super Mario Bros. Bem, se você conhece Super Mario Bros, você sabe que os fãs vira e mexe e fazem várias modificações, mano. E antes do Super Mario Maker, cara, isso era mais popular ainda. Os caras modificavam fases, criando os levels extremamente difíceis. E aí, essas modificações sempre foram usadas por essa galera que gosta de ver fases novas, seja para dificuldade ou seja speedrunners mesmo, fazendo speedrun de coisas de jogos alternativos do Super Mario Bros. Só que não, a Nintendo View mandou detectar tudo o que poderia ser uma possível modificação e deletar os vídeos do Mario. Uma verdadeira desgraça com os fãs, mano. Visto que, cara, é um jogo antigo, velho. Pra que isso, mano? Isso dá mais longevidade para o jogo? Isso dá vontade da galera jogar os Marios novos? Eu acho que é muita burrice os absurdos loucos dela, mano. Na moral. Polêmica desse ano. Para alguns, é aceitável. Para outros, nem tanto. Inclusive, deixe aqui nos comentários sua opinião sobre o Mario Kart Mobile lançado pela Nintendo. A Nintendo já estava devendo, né, alguns jogos mobile. E eu arrisco a dizer que ela vai lançar mais jogos mobile, porque ela consegue ver que esses jogos são extremamente lucrativos, igual a Konami faz. O Mario Kart também não foi diferente. Foi um jogo lançado aí, mas que para alguns, e para muitos, eu também não curti tanto, é meio desonesto. Porque ele é lançado como um jogo gratuito, só que ele não é nada equilibrado nas microtransações. A microtransação dele é muito absurda. Coisa de você ter que pagar 70 reais para liberar um personagem como o Mario, por exemplo. Porque a maioria dos personagens estão bloqueados. Você tem que ter assinatura ali para você liberar também mais coisinhas ali no jogo. Cara, é um jogo realmente disfarçado de jogo pago. Então, é muito gasto para um jogo que não vale tanto a pena. Isso é um tanto desonesto do meu ponto de vista. visto que era muito melhor lançar um jogo ali pago, que fosse 20, 30 reais, né? No Mario Kart, tudo desbloqueadinho, bem feito. E não um jogo que você gasta, cara. Se você for ver a longo prazo, você assinando, pagando, você vai pagar mais que um jogo de console. É muito caro, mano. Então, é muito mais honesto a gente ter lançado, sei lá, uma demo com as coisas, a maioria das coisas bloqueadas, né? E aí, para você jogar a versão completa do jogo, você pagaria por ela um preço justo, né? E não foi o que aconteceu. Isso deixou muita gente com raiva e meio que acabou com a expectativa de muita gente que queria ver um Mario Kart no mobile. Ele foi estragado por excessivas microtransações, não é nem algo light, é algo bem agressivo mesmo. Agora temos relação a algo que é o Brasil, e bem comentado no canal, a respeito das traduções. Como se não bastasse, né, vários e vários das petições que os fãs criam para a Nintendo traduzir os seus jogos para o português do Brasil, né? A Nintendo ainda dá umas trolladas absurdas com a gente, que foram dois casos em específico. O primeiro foi ela fazendo uma propaganda de Sword and Shield no seu Instagram. Um Instagram que, por sinal, se chama Nintendo Brasil, Instagram da Nintendo no Brasil. Porém, né, nesse Instagram, os caras postaram lá a propaganda de Sword and Shield em espanhol. Eles nem tiveram o trabalho sequer de traduzir uma propaganda, não era uma frase, na verdade. Eles não tiveram o trabalho de traduzir isso aí pra gente. Deixaram o espanhol mesmo. Não sei se eles cagam tanto pro Brasil, que eles acharam que o espanhol é o português, porque tem gente que confunde, né? Acho que a gente fala espanhol, que não é verdade. E aí, né, foi um absurdo para com os fãs do Brasil. Porém, outro caso está numa propaganda, que tiraram foto aí da Nintendo, mostrando uma guia de linguagem. Pra você conseguir ver qual língua o jogo é suportado. E aí eles colocam como exemplo dessa propaganda, alguma coisa colada em loja, né? Escrito ali, um exemplo mostrando Mario Odyssey. E lá mostra todas as linguagens que o Mario tem suporte. É curioso você perceber que o Mario tem suporte em inglês, francês, coreano, chinês, italiano, alemão, japonês, francês. Você vai ver aqui, russo, acho que isso é russo. Mas você vê que os únicos que não tem o exemplo é português do Brasil e português da Europa. Obrigado, Nintendo. Você é um amor com a gente. Tem todos, menos português, cara. Ai, meu Deus. É vergonha lhe, né? Bem, a Nintendo nunca foi uma empresa muito ali mão aberta com seus jogos. Ela sempre foi muito protecionista. Em quesito piratarinha, então, é terrível. E aí aconteceu, né? Com um cara chamado Bert, que ele conseguiu, diz ele, conseguiu uma cópia. Ele morava na Austrália. Ele conseguiu uma cópia do Super Mario Bros. do Wii. E ele, assim, vai falar, consegui antes de um varejista aqui na loja, vou publicar na internet, né? Ele conseguiu uma semana antes e lançou o jogo na internet uma semana antes. O jogo teve 50 mil downloads ali, se eu não me engano, foi só na Austrália. E, né, a Nintendo foi lá, ficou bolada e processou o cara em um milhão de dólares australianos. E o cara perdeu. Ele tá trabalhando até hoje pra pagar isso. É sério mesmo. O cara que lançou, né, por culpa da Nintendo, tendo entregue o jogo muito antes pra algumas lojas, né? Na verdade, a culpa deveria ser do lojista que vendeu, mas enfim. E processou o cara. Ganhou, né? Inclusive, o fato curioso é que o jogo, ele foi baixado 50 mil vezes, cara. Só que, quando o jogo saiu, ele vendeu 200 mil cópias na Austrália em apenas 7 semanas. Foi o primeiro título que vendeu tão rápido. Aí surge aquilo que eu falei, né? Tirataria ajuda nas vendas? Será? Eu acho que sim, mano. O fato engraçado ainda é que esse cara que foi processado depois ganhou uma estátua. Foi sorteado, acho que foi um sorteio, a Nintendo escolheu, pra ganhar uma estátua do Wind Waker HD do Zelda. E ele ganhou por ser um bom consumidor da Nintendo. Ele falou que mesmo depois do processo ele ainda gostava muito da Nintendo e comprava os jogos. E foi processado e ganhou uma estátua da Nintendo. Olha que loucura. Metroid Other M nunca foi um jogo muito amado pelos seus fãs, né? Principalmente pela modificada que deram na Samus. Ou uma clareada no personagem, que uns achavam que era uma coisa. E eles deixaram ela bem mais frágil. Enfim. Esse jogo aí, por alguns, é odiado bastante. Mas, enfim. Acontece que tinha um bug nesse jogo. Que dado algum momento ali, se você chegasse numa porta depois de matar um chefe. Você não entrasse naquela porta, você voltasse pra fazer outra coisa. Aquela porta ficava simplesmente bloqueada pra sempre. Se você salvasse também, essa porta ficava bloqueada. Você não podia matar aquele chefe, salvar e ir pra lá. Você tinha que abrir a porta e depois você jogava normal. Bem, consequentemente, essa porta te impedia de progredir no jogo, jovem. Você não podia jogar mais. Você teria que resetar o joguinho e começar desde o início. Aquele negócio bem chato, né? Aí, né, a Nintendo, ao invés de tentar arrumar uma solução fácil pra isso. Visto que não era tão fácil arrumar com o update algumas coisas naquela época, né? Ao invés deles lançarem, sei lá, tinha um jogo do Zelda que acontecia um bug doido. Eles lançavam um aplicativo que lia o save do jogo e desbugava o jogo. Podia fazer isso? Acho que podia, cara. Só que não. A solução da Nintendo foi. Pega seu cartãozinho de memória ali com o jogo salvo, né? Embala o cartãozinho de memória. Manda pra nós aí por correio. É, correio mesmo. Que a gente vai corrigir e vai mandar o seu save de volta. Porém, né, um detalhe interessante. É que se você mandar por correio, cara, no mínimo, por mais que você mora num país bonitinho, com uns correios legais, né? Diferente do nosso. No mínimo, uns cinco dias de ida e volta ali, né? Sobrando tudo, deve levar. Porque tem a distância, etc. No mínimo. E, cara, por mais que leve, sei lá, dois, três dias, eu acho que é mais vantagem, dependendo do seu tempo livre, você começar o jogo do zero, cara. Não era uma solução muito vantajosa. E foi isso que muitos fizeram. Poucos enviaram realmente seu save pra Nintendo consertar, porque era pouco prático. Foi uma solução meio idiota, no mínimo, né? E, bem, guys, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário sobre o que você acha dessas possíveis absurdos da Nintendo. E não se esqueçam, se você for participar do sorteio, o link está aí na descrição. Me sigam lá, vai lá, loga pelo Instagram, é bem simples de participar. Não tem muita mutreta. E é isso. Guys, espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Beijão no popô. Abraço, é nóis. E fui!